Rua Noé 20 Rua Noé 20 Aquei aiコes? E? Ece arborist, ué? Ece arborist Ea, parente men ca fiam O que é que ele sai daqui? Não sei também Volta lá Lá onde saiu aquele carro Lá em cima, à direita Volta no vento e vira à direita Beleza Olha lá a máquina A Avenida Noé 20 Essa aqui Ali é a mata? Atrás do arboreto já é a mata Olha que a caixa está agora lá em cima Olha lá, gente, tem um resíduo Olha lá, gente, tem um resíduo Olha lá, gente, tem um resíduo Olha lá Nós temos que ir lá por cima Urgente Manhã, toda manhã E aí E aí E aí E aí Obrigado.